Fala família do canal Mundo dos Looks, tudo bem com vocês? Pois bem família, aqui quem nos fala é Júlio Alves, criador do canal Mundo dos Looks. E hoje família, eu estou aqui, estilo cowboy, papai, chama que eu tenho. Vem-se embora meu filho. Família, hoje é aí a quinta-feira, todo mundo, quem não conhece a Feira do Bacurau. A Feira do Bacurau começa das 3h às 10h da noite. E na sexta-feira, ela começa das 5h da manhã e vai até meio-dia. E nós estamos aqui no Portão 4, como vocês podem ver, aqui é o Portão 4, dentro da Feira da Fundate. Um dos maiores polos aqui de variedade de mercadoria. Isso é um dos lugares aqui da Feira da Sulanca de Caruaru. Para vocês terem uma ideia, Feira da Sulanca aqui, tem a Feira da Fundate, que é aqui. Tem a Feira do Paraguai, que é ali do outro lado, onde tem aquelas lonas ali. Tem a Feira da Panela, que é descendo à esquerda, a Feira do Paraguai. Feira da Brasilite subindo, próximo ao posto Sulanca. Feira do Artesanato, Feira da Gaiola. Meu filho, é muita feira. Família, você que está caindo de paraquedas, você que não me conhece, você quer conhecer outros vídeos meus, vai aí na minha playlist aí, que você vai ver variedade de vídeos. Chama meu filho que eu tenho, vamos pesquisar preço aqui, para vocês aqui na Feira da Fundate. Então família, quero agradecer o carinho aí de todos que têm se inscrevido no canal, deixado o teu like. Estou aqui no Portão 4, vou mostrar para vocês aqui, esses vestidos e um aqui. Então família, é isso aí. E vai compartilhando com o vovô, com a vovó, com o tio, com a titia. Olha aqui, esses vestidos aqui, eles ficam... Deixa eu perguntar aqui. Ô meu filho, está de quanto aqui a cliente? Está de quanto? Está de R$ 20,00, freguiça. R$ 20,00 qualquer um, a partir de R$ 20,00 é? Pronto, meu filho, a cliente é aqui. Ela vai levar a loja toda. A partir de R$ 16,00, então baixou umas R$ 4,00. Olha aí, ela já vai encher a sacola aqui, meu filho. Ela está pronta para encher tudo. Olha aí, está achando bonito. A partir de R$ 16,00. Tem cartãozinho aí? Então é isso aí, família. A partir de R$ 16,00 desse vestido aqui. Quero agradecer o carinho de todos. Deixa aqui o número deles aqui. Está aqui, olha. Liga agora. Está aí, família. Número na tela. Só é ligar a família. Chama, meu filho. Vem-se embora. Deixa eu descendo aqui para vocês verem. Tem esse aqui do lado também. Aqui, se eu não me engano, família. O shortinho ali eu já estou vendo. É R$ 8,00, esse short. O short de R$ 8,00. Esses vestidos aí sim. Se eu não me engano, acho que a partir de R$ 24,00. Está a partir de quanto, irmão, o vestido? R$ 24,00. R$ 24,00. Está vendo? R$ 24,00. Olha, esses vestidos aqui, família. Show de bola. Então vale muito a pena. Vocês virem aqui no portão quadro. Você pega aqui esses bancos tudinhos. É tudo desse tecido. O tecido é esse, abençoado? Viscose. Viscose. Olha aí. Viscose. Então é isso aí. Vem-se embora, meu filho. Chama. Chama aqui, ó. Elegância Fashion. Está aqui, família. O melhor número aí para vocês ligarem agora. Número na tela. Liga, meu filho. Chama no zap. Deus abençoe, Guerreiro. Estamos juntos. Então, família, é isso aí. Deixa eu descendo por aqui. Eu vou até ali, família. Só para vocês verem. O movimento hoje na Feira do Bacurau é mais tranquilo. É mais tranquilozinho. Na Feira do Bacurau você vem com tranquilidade. Aí compra aqui sem dor de cabeça, sem agonia. Não tem aquele ditado, você vem para o lugar. Com dor de cabeça e agonia é bronca. Tá de conta essa rede? Vai dar 4,50, não. Então é isso aí, família. A gente está em todo lugar, meu filho. 50 conta aqui, né? 50 reais. Já viu a série da Joaninha? Já não? Vai lá na playlist lá para tu ver a série lá da Joaninha. É o Ford Ka 2007, meu filho. Vai lá para tu ver a resenha. No YouTube. É, no YouTube. A gente está aí, meu filho, devagarinho. Vamos bater 3K, se Deus quiser, essa semana que vem. 3K de inscritos. Vamos que vamos. Então, família, está aqui. Cama, mesa e banho aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui tem preço muito show. Está de conta esse kit aqui de travesseiro? Isso aí é de 20 reais. 20 reais, está vendo, família? Essas coxas aqui. Isso aqui é tapete. 100 reais de sala e 120 de estampado. 100 de sala e 120 de estampado. A gente só quer fazer 15 anos, meu filho. A gente vai para a feira de gado também, meu filho. É feira de carro de gado. Viagem. A gente está aí na correria. Então, valeu aí, guerreiros. Abençoe aqui, família. 0819-819-99-2980, tá? Chama, meu filho, que eles têm. Tá abençoe, irmã? Tudo bom? Tudo bom. Então, família, eu só estou mostrando aqui, só gravando um takezinho aqui rápido para vocês, só para vocês verem como é que está o movimento. Infelizmente, deixa eu virar aqui para vocês. O meu telefone, ele está dando, está esquentando a tela e está se apagando. Vocês viram aí que está se apagando, infelizmente. Aí eu vou ter que ir lá de novo na loja, trocar a tela do telefone. Amanhã eu vou ter que sair daqui, dar um voo lá rapidinho para trocar a tela do telefone, que está dando problema de novo. Está dando problema de novo. Então, família, eu quero agradecer o carinho de todos vocês que têm se inscrevido no canal, tá? Tem aí se inscrevido no canal, tem mandado as mensagens. Eu vou descer ali, família, na feira aqui do Paraguai, eu diminuiu aqui o pedestral. Então, quero agradecer o carinho de todos aí que têm se inscrevido no canal e têm compartilhado nossos vídeos, têm mandado mensagens. Deus abençoe a todos, família. Vou pegando por aqui, família. Vou descer aqui na feira do Paraguai para ver o movimento aqui, como é que está. Vamos ver aqui o movimento, como é que está. Infelizmente, a tela do meu telefone, quando ela esquenta, ele apaga. Aí fica cortando o vídeo. Vocês viram aí no começo que cortou o vídeo, está complicado demais. Então, é isso aí. Deixa eu descer aqui, olha o movimentozinho, tá? Tá aí. Cheguei, viu, Renato? Cheguei, viu, papai? Olha ele aí, e tu, como é que está? O teu time, qual é? É esporte, é? O esporte está em que divisão? Eita, chama? Será que ele sobe esse ano? Sobe, com certeza sobe. Sobe, ele está em que... Vai ficar entre o terceiro e o segundo. Aí está botando para atorar o esporte. Está botando para arrebentar. Por enquanto ele está em quarto. Olha aí, então está entre aí a zona para ir para a primeira. E o sota cruz está em que? Meu Deus do céu. Não tem, se ele cair, vai para onde? Não tem canto para... Se continuar desse jeito, vai ter que, tipo... Vai nem participar de nenhuma série. Aí tem que jogar com peladeira, é? É. Meu Deus do céu. Então, gente, pelo amor de Deus, troca tudo. Tem que trocar... Está na promoção aqui. Sim, chama. Aqui, essa é a faca aqui. Faca de Tiringa da Tramontina. Original. Original. Pera de R$35,00. R$35,00. A caixa ou a faca? Não, a unidade. A unidade, R$35,00. Essa é a original da Tramontina. Essa é para churrasco, vai. Essa aqui. Essa é para churrasco também. Tira ela aí, meu filho. Tira ela daí do... Olha isso aqui, meu filho. Olha isso aqui, ó. Primeira linha. Primeira linha, tá? Essa aqui é para aquele cara que gosta de fazer churrasco. Então, está aí. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Isso aqui é arame para obra. Arame para obra aqui? Para amarrar ferro? Por apenas R$13,00. R$13,00 o rolo de arame. Tem o quê? E isso aqui, ó. Economizado. Quanto? Por apenas R$15,00. R$15,00. Pra gesso. Pra gesso. Isso mesmo. Bora lá. Joguinho de serra aqui, tá? De quanto? Isso aqui é por apenas R$15,00. R$15,00, Miguel. Vem quantas serras aqui? Vem 10 serras. Pronto. A caixinha? Caixa de trena. Por apenas R$85,00 a caixa. Sai a quanto? Sai a R$8,55. R$8,55. Menina desenrolada, chama. Chegou, não foi? Olha aí. Chegou o cadeado longo. Vam pra reboque. R$35,00. R$35,00. R$35,00 o cadeado longo pra reboque, né? Esse aí tá de quanto? R$25,00. R$25,00, Miguel. R$25,00, Miguel. Agora, esse jogo de chave aqui, grande. Tá de quanto essa besteirinha? Olha o tamanho desse jogo de chave. Por apenas R$355,00. 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 Show de bola. Show de bola. Pode ser que chame agora? Papai, a promoção tá agradecendo? Meus amores. Chama. Já, já, paiinho chega. Olha, papai chega já, já. Chama, papai, que ele tem, viu? E hoje, família, eu tô estilo boiadeiro, viu? Convida todo mundo pra matar um boi lá e comer na minha fazenda. Chama, papai. Vem-se embora. O boi. Olha aqui, ó. Família, eu intitulei Renato o príncipe das ferramentas. Então, ele tem muita ferramenta aqui barata. Então, vale muito a pena você comprar com o Renato, tá? Olha, o cliente aqui de Renato. E aí, tá satisfeito com o preço de Renato? É o melhor preço, viu? O melhor preço da feira. Caruaru é a mãe do povo. É a mãe do Nordeste. Eita. Tem a Caruaru aqui? Tem feira pra bater em Caruaru? Tem não. Caruaru já tá no sangue. Já tá no sangue. É conhecido nacionalmente e internacionalmente. Como é aquela? Olha, qual é seu nome? É Pardal das Comandelas, Glória do Goitá, Pernambuco. Eita, papai. Aquela música de Luiz Gonzaga que fala da feira de Caruaru. O senhor se lembra? Na feira? Pou, pouco. Canta aí só um trechinho. Na feira de Caruaru. Eita, papai. Chama que tem. Chama. Chama. Cheguei. Chegou. Cheguei. Firme e forte, viu? Chame, meu filho. Não, tá dizendo. Já mostrou a você. Já mostrou, sim. Agora eu quero o disco, o disco Bosch, Bosch. Olha, veja, eu não tenho como pagar a identização a vocês, porque quando eu fizer o preço a vocês, vocês vão cair de conta. Eita, meu Deus do céu. De 15,99 por 13 reais. 13 conto. Disco de corte de amantado. Bosch. Sim. Vai. Já viram o caderno? Já viram. Aqui. Aqui, olha. 2,29. 2,29. 2,29. Bocal, Renato? Bocal com pino. Você já bota assim, já certinho. Eita, sem dor de cabeça, chama. Não tem dor de cabeça de nada. 2,23. Agora aqui, Renato, rolo de fio. Rolo de fio, 100 metros, normatizado pelo Inmetro. Sim. E anti-chama. Eita. 4 milímetros, 155. Eita, patorá. Imbatível. É patorá. Patorá. Agora vem cá, esse negócio aqui, esse joguinho aqui, papai. 55,60. Abaixou. 1,62,70. Isso aqui é o verdadeiro... Abri macho. Abri macho. Abri rosca. Eu vou... Olha, meu fim, o negócio é pra atorar. Agora essa escova de aço aqui. Isso aqui, 12,75. 12,75. Kitzinho aqui, Renato. Kitzinho aqui de chave. O kit aqui, cromo vanagy. Aqui você pode bater, não ferruja. Tem bronca nenhuma. Não tem bronca de nada. Liga de cromo vanagy aqui. Aqui fica de 95 reais. 95. Pra atacadão. Não vale, a gente aqui vende com 140. Eita, olha aqui, essa faca aqui, olha. Faca número 8, Rosé Brand. 100 barra. Sim. 8,40. É promoção. Oito e quarenta, é o príncipe das ferramentas botando pra atorar, meu filho. Pra atorar em tudo aqui. Renato, agora teu número aí pra todo o Brasil. 819-8921-2202. Chama, papai, o príncipe das ferramentas que ele fez. Chama. Pronto, família, voltei aqui, ó. Adrianos, bijuteria. O número já tá na tela. 0819-95-8206-84. E aí, Adriano, chama meu filho, chama papai. Quer que tem de melhor aí no teu lojão. Boa noite a todos. Chama. Aqui é o Mano Forte Medebarado. Confira. Vem pra cá. Bora. Eita. Olha, bolinha de orbe, né? Conhecido como orbe. Sim. 14,00 reais com 20 peças. Chama, papai. Cabelo, ó. Aqueles cabelos que a mulher bota assim de fazer mais volume. Fazer mais volume é esse. Chaveiro aqui de pimenta. Chaveiro de pimenta. Pra tirar o olho. Isso, o olho grande aqui. Pela olho. E aqui, ó. Chaveiro, mosquetão, via rafé, o que o pessoal usa. Mais barato do que você não encontra, não. Quanto? 18,00 reais a dúzia. Essa 1,50 é caro. Agora vê que é a qualidade do produto. 1,50, meu. Mosquetão, chama. Rabicó aqui, ó. Rabicó, quanto? O modelo com laço, sem laço. Com laço, sem laço. Meu filho, é pra adorar. É pra inventar. É aqui o local. Chama. A partir de 18,00. A partir de 18,00. 18,00 de rabicózinho. Toca de cetim. 30,00. 30,00. Chama, papai. Vem-se embora, meu filho. É promoção maluca hoje no Adelio de Joteria. Rápico de orelha. Quanto? 12 a cartela. 12 conta a cartela. Bimiro, 3,00 reais a cartela. 3,00 reais. Lápis, é lápis, é? Lápis de olho. 2 em 1. 2 em 1, lápis de olho. Tanto num lado como no outro. Como no lado como no outro. 30 a dúzia. É a dúzia. Sai a 2,50 a cada. 2,50 a cada. 30 reais a dúzia. Chama, papai. Liguinha tá de quanto? As cartelas, 12 reais. 12. 12 conta. Rápicozinho de bola. 12 reais. Agora, Adriano, vamos pro lado de cá, que o lado de cá tem muita coisa. Rápicozinho aqui, ó. Quanto? Com 60 peças aqui, ó. 10 reais. Em quantidade eu ajeito. Quanto? Isso aqui fica entre nós. Eita, vai ficar quieto. Vai ligando pra Adriano. Tá de quanto a unha? 36 reais a dúzia. 36. E adulto. E adulto. Meu, fita barata de mais, papai. Tem alifantil também. Quanto, Adriano? 36 também, sabe? 36. Tá, 3 reais a unidade. Cordão, aço inoxidável. Cordão, aço inoxidável de quanto? 8 reais em quantidade eu ajeito também. Ajeito? É só pra cliente. Viu? Chama, papai. Liga agora. Brinco. Aço inoxidável de pressão. Sim. E ele que fura a orelha também. Olha aí. De cruz. Tá de quanto? Aqui, ó. 24, 27. A cartela, né? A cartela. Vou com 12 pá. Eita, meu filho. É a hora de você ganhar dinheiro agora. Vem se embora. Tem um laço também. Tá de quanto laço? É de 36 com 36 pá. Ah, chama papai. Vem se embora. A aliança dourada, a arco inoxidável. Quanto? É... Esse aí é o testado. Chama. Rabicó de pérola. Quanto? 24 com 24, sai a 1 real o negócio disso aqui. 1 quanto? É pra ganhar dinheiro. É pra atorar, papai. Vem se embora. Porque eu não posso vender uma vez só, não. Ajeito pra vir buscar de novo. É pra atorar. Meu filho, ó. Veja só. Deixa eu só mostrar pra você. É muito... Tu tem quantos itens aqui na tua loja, Adriano? Cerca de mais de 200 itens. Mais de 200 itens. É, tô buscando um mínimo aí é 200. Chega quase 400. Ô, Adriano, esse negocinho aqui é pra quê? Esse... Isso aqui é brinco. É brinco, é brinco. Conhecido como brinco do Zap. É, olha aí, ó. Com várias carinhas aqui, ó. Brinco dos emojis, ó, família. Então, ó. Eu pensei que isso aqui, Adriano, era pra... Não tem aquelas mulheres que fazem o design na unha, né? Sim, sim. Colocava. É, eu pensei que era. Agora eu vejo o preço. Quanto? 12 reais a cartela. 12 reais a cartela. Vem com quanto? 36 pá. 36 pá. Agora esse aqui tá show, viu? Olha, família, esse aqui, ó. Tem um misturadozinho aí, ó. Olha esse aqui, ó. De personagem do Batman. 12 reais. Do Batman, tem aqui, ó. Da bandeira dos Estados Unidos. Cadê o da futinha show de bolóia, ó. Tem esse infantil aí, as pessoas... Então, é, família. Isso aqui é brinco personalizado, né? Isso, Adriano? Tem os pinces aqui, né? Alargador. Alargador, né? Isso aqui é alargador. Cadê os pinces? Pinces de nariz. Pinces de nariz tá aqui. Colorido, todo branco, curvado, ré. Quanto? 8 reais a caixa com 40 peças. 8 reais. 8 reais. Ou a cura 40 reais. Eita, é pra atorar, meu filho. Aqui, ó. Chama. Rabicozinho aqui, ó. 15 reais a dúzia. 15 quanto a dúzia. Chama. Vem 30 unidades em cada pacotinho, viu? Sai a 1,25 cada. É promoção de torar, Adriano. Só em tu... Meu filho, só tu mesmo. Sim, quanto? 12 a dúzia. Sai a 1 real. De veludo, viu? Quem estende da área de jateria sabe o que eu tô falando aqui, viu? É pra atorar. Pra atorar. Unha. Sim, quanto? 24 reais. 24 migué, papai. 24 pacotinho. Chama que Adriano tá quebrando a lojão. Você vendendo a 2, dá mais de 100%. Todo mundo sabe que uma mercadoria a 100% é pra enricar. É pra enricar. É rico ou empobrece de uma vez. Isso, é. É, pra atorar logo. Chama. Bico de pato, aí. Piranha, bico de pato, bico de papagaio. Artrite, artrose. Eita, não. Chama. Tá de quanto? Chama. A partir de 3 reais. 3. Então, mostra teu número mais uma vez, Adriano. Colar infantil. Colar infantil. O número, chama? Chama 3 conto. Com 3 peças. Prepara o número aí, o número. Anel, pulseiro e colar. Anel, pulseiro e colar. 3 em 1. Cadê aquele cartão que tu fez aí? Show de bola. Vou mostrar pra você memorizar e vir aqui. Esse é o local. Tá aí, família. Olha aí, ó. O cartão tá adendo, bijuterias, acessórios, atacado de varejo. Você vai ligar agora, 081-995-8206-84. Isso. Na maior? Feira ao ar, Livro do Mundo. Caruaru, Pernambuco. Tem outra? Igual não. Chama, papai. Família, voltei. Tô voltando aqui, família. Ô, Renato, vou subir, bis. Sim, manda um alô pra... Deixa eu falar aqui, vem. Mande um alô pra Rafael, que adora seu filme, que é meu filho. Sim. Rafael. Um alô pra Rafael. Rafael, chama, papai, que eu tenho. Vem, chama. Beijo, papai que ama. Olha, Rafael. Chama, meu filho. Tamo junto, Renatão. Minhas filetins aí. É isso aí, família. Um alô pra Rafael aí. É um filho de Renato. É meu fã, meu fã. Família, deixa eu mostrar aqui, ó. Aonde eu como. E agora eu vou pedir aqui, família. Comido. Tô com fome. Olha aí, ó. É aqui. Aê, machista. Cheguei, viu? Chegou. Cheguei. Aqui, chama. Mostra aí. Tem sopa. Mostra o cardápio de hoje, papai. É sopa. Sopa, tem o que mais? Chama. Tem bode. Tem bode. Tem rabada. Ele já sabe como é o meu comer. Já daqui a pouco ele vai... Olha, vai. Bota aí pra eu mostrar aqui como é. Eu comer assim, meu filho. Aqui é assim, ó. É dessa moda, ó. Vem, meu filho. É moda de viola aqui, meu filho. Quem... Cuscui de arroz, hein? Olha. Já tá começando a brincadeira. Vai sim. O meu bota cuscui, bota inhame, bota macaxeira, bota arroz, bota tudo. Bota pra torar. Faça uma salada de fruta aí no meu prato. Faça. Uma saladinha de fruta. Faça. Que hoje eu passei o dia todo de jejum. Hoje eu vou botar a panela, meu filho. Quem vai comer sou eu. Chama, papai. Vem se embora. Pausa aí aqui, família. Já eu volto. Aqui tem bode, meu filho. Tem macaxeira. Tem rabada. Tem mão de vaca. Tem bife. Tem galinha caipira. Aqui em machista pra torar. Logo aqui, ó, família. Na esquina do Paraguai aqui, ó. Perto de Renata aqui. Ele tá ali preparando o meu, família. Daqui a pouco eu vou mostrar a besteirinha, viu? Olha a mão de vaca, família. Chama. Olha a rabada, família. Eita, chama, papai. Chama, papai. Chama, meu filho. Vem pra machista aqui, que o cara aqui é forte, viu? Vou levar, vou levar. O meu tá ali. Olha só a rabada, né? Olha o meu. Ai, chama. Só a rabada. Vai, arrocha, arrocha. Bota em molho aí com força, viu? Bota em molho, que o molho é o tempero. Eita, papai. Chama. É hoje que eu vou forrar o bucho. Vem-se embora, meu filho, pra machista. E é assim, ué? É, sem miséria, viu? Amanhã não entra não. Não entra não, papai. Pronto, família. Eu vou finalizar o vídeo aqui, ó, família. Se você quiser, ó. Sutiã PMG e GG. 10 reais. Temos aqui o conjuntinho nosso, ó, em renda. Fica por 10 reais, 9 reais atacado. Chama, meu filho. Vem-se embora aqui, ó. 14 reais de 15 por 14 aqui, ó, em atacado. Chama. E agora, família, eu vou finalizar o vídeo, ó. Bato nesse prato aqui. Família, eu quero agradecer o carinho de todos, infelizmente. A gente foi gravar aqui, né, dentro da filha da Fundar, que o telefone no começo tava se apagando. Ele tá com esse problema, eu toquei a tela. Só Deus. E quero agradecer o carinho de todos, família aí, que tem se inscrevido no canal. Deus abençoe a todos. Fui. Até o próximo vídeo, família.